Em muitas situações tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade é preciso uma mudança radical, um recomeço. Acredito que conquistas e sonhos dependem somente de você mesmo e que o céu é o limite. Acredito que o destino traça nossas vidas desde o momento que nascemos e que cada um escolhe como vai ser o seu traçado nesse caminho. Acredito que não só porque você hoje está mal, deverá ficar assim a vida toda, lembre-se.